De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E Billie Eilish compõe a trilha sonora do filme da Barbie com a Margot Robbie A música What Was I Made For? Para que eu fui criada? E ela lançou o trailer e tal, o clipe E é óbvio que falando da Barbie faz todo sentido Porque a Barbie nesse filme tem uma crise existencial É uma boneca que vive numa ilha das bonecas da perfeição Mas vem ao mundo real e aí ela tem um choque de realidade Não só ela, mas o que inclui O que que surpreendeu a Billie dar entrevista ao Zenilow e dizer Que essa música é exatamente como ela, Billie Eilish, se sente E é uma música muito triste Olha alguns trechos Eu costumava flutuar, agora só caio Costumava saber, agora não tenho certeza Para que eu fui criada? Passeando de carro Eu era um ideal Parecia tão viva no final das contas Não sou o real Só algo pelo que você se apegou Para que eu fui criada? Não sei como me sentir Mas eu quero tentar Mas um dia talvez eu saiba E ainda diz assim Quando isso acabou? Todo o prazer Estou triste de novo? Não conte para o meu namorado Não foi para isso que ele foi criado E aí diz que não sabe como se sentir E ainda diz algo pelo que espero Algo para o qual fui criada É uma surpresa saber que Billie Eilish vive Este drama interno Composição dela e do Finesse E ela diz ao Zenilow Que é exatamente como ela se sente Aquele vazio que as pessoas tanto falam E basicamente todo ser humano tem Mas quando levado a níveis mais profundos Se transformando em depressão A pessoa precisa de tratamento Mas um certo vazio todo mundo tem Não dá para a gente querer dizer Que algum grupo Ou certas pessoas Não tem e não sofrem desse vazio Pessoas costumam atribuir muito esse vazio Ah, isso é falta As pessoas dizem Falta de Deus Falta de fé Não, não tem nada a ver com isso Justin Bieber é o maior ídolo De Billie Eilish E a prova disso, né Que se jogou na fé Até de forma bastante radical E hoje E se é que ele deixou De sentir toda essa depressão Que o Justin sempre sente Essas dificuldades emocionais Esse vazio Hoje ele passa por isso E a religião, a fé Não resolveu necessariamente Esse problema do Justin Para algumas pessoas pode resolver Para outras pessoas a terapia resolve Mas cada caso é um caso Esse vazio e essa depressão É algo muito democrático Porque a gente tem médico A gente tem pastora com depressão Divulgado com depressão Influencer com depressão Youtuber com depressão Cantor Repito Quando é algo que foge do controle E a pessoa precisa fazer terapia Eu acredito que Billie Com certeza deve fazer Mas certo vazio Todo mundo tem Ainda que às vezes a pessoa Preencha com a fé Durante um tempo Outros vazios Surgem na vida da pessoa Até porque Justin se decepcionou Com a Justin Esse World Tour Acreditou Que era Deus Que estava falando Para ele voltar A fazer a turnê Como ele não conseguiu Ele disse em vídeo Que não entendeu Aquilo que aconteceu Uma das coisas Mas tem gente Que tem fé Está tudo bem Ali na questão da fé E tal Acha que o vazio Foi preenchido Aí um parente Fica doente A pessoa ora 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 Parente morre E às vezes a pessoa Retoma aquele vazio Então assim São fases da vida A gente entra naquela discussão Se existe a felicidade plena Quase todo mundo Quem reflete a respeito disso Acredita que não Nós temos momentos De felicidade na vida Mas nós temos que Manter o equilíbrio É aí que Quando necessário Terapia, tratamentos A pessoa Não tem que ter medo De tratar a sua saúde mental Porque todo mundo Gente, qualquer área Passa por dificuldades emocionais E Billie Eilish Confessa aí Que está passando O vazio Ele é democrático Porque nós Como seres humanos A gente não sabe De onde a gente veio Existem fés Respostas em livros Considerados sagrados Mas ninguém Estava lá No início Ninguém sabe exatamente Como que surgiu a vida Qual é o nosso propósito Cada religião Vai te dizer uma coisa Não é Cada filosofia Cada pensamento Ideologia Vai te dizer uma coisa Mas Certeza mesmo Todos nós Seres humanos Vivemos uma grande interrogação Mas a gente tem que buscar Fazer o nosso melhor Viver Da melhor maneira E com toda certeza Mais uma vez As terapias Os tratamentos Estão aí Para isso Quando necessário Deixe nos comentários A sua opinião Até a próxima Tchau pessoal Tchau Tchau Se inscreva no canal.